Guardem seus livros, porque a deusa Aérez vai querer muito, muito dos seus livros e pelo menos, aparentemente, vai ser um bom custo-benefício. Então vamos conhecer um pouquinho da gameplay da Aérez, do que ela é capaz também dos seus 7 skills e ela tá prometendo. Então o Cax já postou aqui no seu canal, quem quiser ver aí o vídeo do Cax, ele comentando sobre também, dá uma colada. Se eu lembrar, vou deixar no comentário fixado, mas está lá no canal do Cax, ele fala em espanhol também. Então, conhecendo aqui um pouquinho da deusa Aérez e as suas animações também, então ele tá resgatando aqui a deusa Aérez. Tá com visual nada a ver com quem viu o anime, que eu falei pra vocês que não teria nada a ver, no máximo que eles estão usando a maçã. Os ícones dela já estão tudo bem feitos, tá tudo bonitinho, tem um azul aqui pra quebrar aquela paleta avermelhada que ela tem aqui. Visualmente falando, ela tá muito, muito estilosa, a nossa deusa da Xcórdia, e eu estou muito hypado com a mecânica de suporte, buffer e debuffer que ela vai aplicar. É muita coisa que ela vai ser, tá galera? Muita coisa mesmo. Estou conhecendo mais um pouquinho aqui das suas mecânicas. O Cax, ele vai apresentar aqui algumas curiosidades dela, por exemplo, o Novo Templo. É, ela vai estar com o Novo Templo, então, embora ela possa ser uma personagem bem roubada aparentemente, mas, ela vai estar com os atributos bem fraquinhos aí, devido ela estar no Novo Templo, e aí teremos que aguardar futuros lançamentos, pra saber qual que vai ser a demanda que vai chegar aí no Novo Templo do nosso Sangue Ceia Awakening também. Continuando aqui, eu vou mostrar a gameplay, mas antes de apresentar a gameplay, eu gostaria de mostrar aqui os upskills dela e os atributos, né? Então, os atributos dela são esses aqui, né? Então, ela tem muitos, a destaque pra velocidade, 3, 4, 8, ela vai ganhar mais 30 de velocidade com o oitavo sentido, ficando com 3, 7, 8 aí, de velocidade base, então, uma velocidade aí bem interessante também. Embora os ataques dela não causam muito dano, mas, aparentemente, ela se buffa muito, é por isso que ela não tem os atributos aqui, muito OP, não tem mais de 3 mil de cá, embora seja um ataque cósmico S também. E, embora ela também não tenha uma sobrevivência tão alta, ela se cura muito, ela vai se curar muito também. Então, tendo uma sobrevivência um pouquinho acima da média também, né? É uma deusa, né, galera? É uma deusa. Falando aqui nos seus oitavos sentidos, destaque pra velocidade e resistência a crítico e dano cósmico também, pra ela se tornar uma personagem ainda mais tanquea. E vamos conhecer agora as suas habilidades. Eu ainda pretendo fazer um vídeo de guia de upskill da deusa Aérez, né? Mostrando pelo menos 3 a 5 sugestões de upskill aqui pra vocês. Mas eu vou falar pra vocês, se vocês querem uma deusa Aérez roubadaça, ela vai ser cara. Vai ter como ignorar algum efeito e tal? Vai ter, e aí eu vou fazer esse vídeo. Talvez eu poste ainda essa semana, porque eu perdi o acesso do meu servidor chinês, que eu queria trazer o vídeo do Cardia. E, até o emulador voltar, eu tenho que cobrir aí a ausência do vídeo do Cardia aqui. Então, talvez eu utilize esse vídeo da Aérez aí pra trazer pra vocês essa semana. Então, estou com a tradução do Dan aqui pra gente, e vamos lá. É o primeiro ataque básico dela. Eu traduzi tudo pelo Google Tradutor, tá batendo tudo aqui com o que o Dan trouxe também. Então, tá tudo de boa. E o que que acontece? No seu ataque básico, ela vai acertar 3 alvos. O alvo principal e os adjacentes. Porém, vai ter um destaque pra quem gosta de builds, de aplicar debuffs no inimigo. Ela vai aplicar queimadura e sangramento. Isso aí é muito, muito show. Então, temos aí o Albafica, que tá tendo a sua ascensão aí no servidor global, que ele vai estourar sangramento. No caso aqui, ela vai combar com o Looney, né? Que os inimigos com queimadura vão sofrer mais dano. Da mesma coisa que o Shura Sapuri. Dupla ação com o Shura Sapuri. Show, né? Que aí ela pode dar tanto o seu ataque básico, quanto depois utilizar aí as suas skills 2 e 3, que também são ativas. Não que seja melhor personagem pra ficar aplicando queimadura e sangramento, claro. Mas se você só tá querendo utilizar o Doka, não quer usar o Afrodite Divino, banir o Afrodite Divino, coloca a deusa Aérea lá, dá o ataque básico, ganha uma nova rodada e coloca o sangramento em alguns inimigos para o Doka Divino estourar. E até mesmo o Shura Sapuri também tem um stack a mais no inimigo pra ele tentar finalizar. Então, vai ter uma boa interação. Não seria a melhor, né? Ela vai ficar como a quinta, talvez melhor. Então, assim, pra ganhar dupla turno, né? Que temos o Cardia, que vai chegar com o seu CR também. E o Cardia tá uma opção interessante pra quem viu o vídeo das primeiras impressões do Cardia. Ficou muito positivas, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Mas o Cardia quase ninguém tem. Então, meio que o Cardia é uma bola fora, sim. Mas ela vai ser uma opção interessante aí, principalmente pra substituir o Afrodite Divino. Ou dá pra usar mesmo assim o Afrodite Divino também. Vida segue e deixa ele sem o duplo turno, porque o segundo turno do Afrodite Divino nem sempre é tão bom quando a gente só utiliza o ataque básico. Beleza. Esse aí é o seu ataque básico, que só aumenta os multiplicadores de dano, beleza? Tanto do seu dano base, quanto do sua queimadura e sangramento também. Indo para as suas segundas que o Cometa da Calamidade, que custa 1 de energia. Escolha uma unidade inimiga e guie um Cometa em sua direção. No final do segundo turno de ação deste lutador inimigo, aqui, como ele enfrenta só o botzinho, não dá pra gente saber se teria duas ações, já deu duplo turno pra aquele inimigo. Ou ele joga duas vezes. Ah, vai tá lá o Shura Sapuri. Ele vai jogar duas vezes. Então, já aplica a skill nele, ele já vai estourar na roda da 1, por exemplo. Não dá pra saber porque os botzinhos não tem dupla ação. Mas, no máximo, até a segunda rodada dele. Se tiver, como falo, vantagem contra a dupla ação do inimigo, vai ficar ainda mais roubado esse skill, tá? Então, vamos lá, continuando. No final do segundo turno de ação deste lutador inimigo, o Cometa atinge todos os alvos inimigos, causando 600% de dano cósmico, mais 20% do HP perdido. Esse HP perdido, eu acho que deve ser do inimigo. Pode ser da Aeros, pode. Mas, eu acho que o HP do inimigo causou lá, por exemplo, 80 mil de dano no inimigo. Vai causar mais 20% dos 80 mil de dano. É tipo isso. Quanto mais dano o inimigo sofre, mais dano vai causar. Porque tem inimigos que tem mais defesa, tem mais resistência a dano. Então, vai diminuir o dano do Cometa, e esse dano adicional será menor também. Então, inimigos que são mais vulneráveis, principalmente os DPS, um cano de gêmeos, o Aprodite, que não tem nenhuma redução de dano, igual a um Gestalt, que tem redução de dano, Thanatos tem redução de dano. Então, esse dano vai ser mais alto em uns, e menos interessante em outros também. Vamos lá. O dano é baseado no HP perdido, e não pode exceder 600% de dano extra do ataque cósmico da nossa Aeros. Beleza? O lutador escolhido pode destruir o Cometa, se tiver consumido pelo menos 3 pontos de energia antes de sua explosão. Então, a gente não pode colocar qualquer inimigo também. Ele tem 2 jogadas, e se ele consumir 3 de energia em 2 jogadas, vai ser nerfado o dano. E o dano vai ser reduzido para 300%, ou seja, metade do dano, e mais 12% do HP perdido, que anteriormente era 20, e caiu para 12%, quase a metade também. Então, e o dano extra, ela pode causar de até 600%, e caiu para 300%. Arredondando, meio que o inimigo diminui pela metade o dano causado. Isso aqui é muito bom para a gente colocar em personagens custo 0 e custo 1, porque eles não conseguirão usar 2 de energia. Um Shun-MM não vai, o custo 0, um Albafka, um Shun-Adivino, não vão conseguir consumir essas energias, fazendo com que meio que vai fazer sentido essa habilidade. Então, um Ogseus, um Cano de Gêmeos, esses personagens que ficam gastando 2 de energia ou mais, não vai dar para a gente usufruir de colocar eles como alvo, tá? Ah, nem, mas é super de boa, sempre temos inimigos assim, não no final da luta, no final da luta, às vezes, você não possa ter opção, e aí essa segunda skill vai ser nerfada ou dando pela metade, tá? Mas beleza, vamos continuar aqui então para a sua terceira skill, mas antes, aqui a sua skill 2 só aumenta o dano, e é isso. E agora nós vamos conhecer a skill da discórdia. Essa skill aqui tá muito roubada, cara, tá muito roubada, tá muito roubada. Essa skill que eu acho que vai ser nerfada, eu acho que essa skill aqui vai ser nerfada, tá muito, muito roubada. Mas beleza, vamos ver o que essa skill aqui faz. Desastre da maçã dourada, ela literalmente vai causar um desastre no inimigo. Essa skill é muito perigosa. O que ela vai fazer? Eris vai selecionar um alvo inimigo e concede a maçã dourada a este lutador. Vai durar duas rodadas, essa debuff que ela vai aplicar de maçã dourada no inimigo. O lutador escolhido é dotado com efeitos de ignorar a ressurreição e imortalidade por duas rodadas. Temos que verificar ainda quais são as interações que ela vai anular, que a gente sabe que tem vários níveis e estilos de imortalidade e ressurreição aqui. Então temos a do Kano, a do Albáfrica, que a gente consegue anular com o Shura Divino, por exemplo, e também o da Saori, de impedir e revive. Porém, temos aquela que a gente não anula, que é o do Odisseus, da deusa Atena, do Shion Sapuri, que eles ganham uma pós-vida que o Shura Divino, por exemplo, não consegue conceder. Será que ela vai ser finalmente a primeira personagem que vai anular isso também? E temos também a imortalidade da Sasha, que entra como um buff aplicado de imortalidade. Então, se ela dá esse counter, vai ser muito interessante. Além disso, agora que vem a Discordia, porque a Ares é a deusa da Discordia. Quando os lutadores inimigos, excluindo o alvo da maçã dourada, usarem habilidades ofensivas, tem 75%, que eu acho que é isso que pode ser nerfado, de chance de base, mais o seu acerto de status desse mesmo inimigo usarem essa mesma habilidade ofensiva contra o alvo que tem a maçã dourada. Literalmente, você está pedindo para o inimigo ajudar. Ela está falando assim, esse carinha ali, que você usa no seu time aí, sei não, eu acho que ele vai afundar você. E aí o inimigo ataca. Aliás, pelo que eu entendi aqui, o que vai acontecer? Ele vai usar a skill, por exemplo, o cano de gêmeos, vai usar a skill Nimi, depois que ele usar a skill Nimi, ele vai usar a skill em quem colocou a maçã dourada, por exemplo, coloquei no Odisseus, ou no Xun-MM, o Xun-MM que é mais antipático, colocou o Tanatos, colocou lá, ele vai atacar depois. Eu acho que ele não vai ser o tipo de confusão que vai atacar diretamente o inimigo, primeiro, ele vai me atacar, e depois atacar quem está com a maçã dourada, mas pode ser ainda melhor, somente atacar quem está com a maçã dourada, igual o efeito de confusão que os nossos sagas aplicam. Porém, essa interação aqui na gameplay não está sendo executada, os inimigos não estão atacando os seus próprios inimigos, os aliados deles, no caso. Então, isso aqui a gente vai ter que confirmar quando lançar ela lá no servidor chinês, vulgo semana que vem, tá certo? Então, seria isso, continuando aqui o restante do texto, quando o lutador que carrega a maçã dourada falecer, eles concedem a maçã dourada em quem eliminou esse inimigo que recebeu o presente da maçã dourada, e assim você vai, os inimigos vão mudar o alvo de quem eles estavam atacando, fazendo uma discórdia total na equipe inimiga. Eu achei isso aqui muito fantástico e bem roubado, inclusive. Cada lutador pode adicionar esse efeito de atacar seu próprio aliado no máximo três vezes por rodada. Então, se o inimigo começa aí com três suportes, por exemplo, de baixo dano, aí dá uma nerfada no seu dano aí. Mas a gente sabe que muitas, por exemplo, Martemis, uma Sasha, que tem talvez baixo dano, poderá prejudicar. Mas tem um cano de gêmeos, que é um personagem que começa aí bem rápido. Então, vamos ter que avaliar as situações, vai jogando no DG aí e confere quem são os três personagens mais comuns que vai jogar para a gente saber se esse alma vai tomar muito dano com a discórdia da equipe inimiga ou não. Para fechar, vamos conhecer agora o Paraíso de Conflito. É totalmente o texto dela, é para dar aquela discórdia no campo de batalha. Aí, só avaliando aqui, que essa habilidade aqui, ela aumenta a quantidade de vezes que o inimigo pode atacar o alvo com a maçã dourada e também aumenta o acerto de status tornando uma habilidade prioridade até o momento deixando ela carinha, vocês podem ver aqui que aumenta 55 para 75, o level 5 aumenta demais aqui. Então, eu vou fazer um vídeo de guia de upskill para vocês com maiores detalhes, mas vamos lá, essa skill já dá para ver que ela é cara e vamos conferir aqui a sua última skill. Ela é uma skill passiva no nível 5. Toda vez que os lutadores inimigos em campo usarem habilidades ofensivas ou ataques básicos, ele vai se curar 60% do seu ataque cosmo. É uma cura baixa, mas é uma cura constante. Toda vez que o inimigo estiver atacando, vai causar um dano, vai dar uma curada aí na deusa Artemis, dando uma sobrevivência para ela. Interessante. Lembra aí um pouquinho a vibe do Rasg de Toro, mas é quando os aliados jogam, né? E aqui é quando os inimigos atacarem. Então, vai dar uma sobrevivência bem interessante para ela. Ainda mais se você tiver alguma proteção, um XMM, Xeril Divino, Redutor de Dano. Vai deixar ela muito mais difícil ser eliminada e para acabar com a discórdia da equipe inimiga, ele vai querer eliminar a Eres também. Então, vai ser um pouquinho complicado porque ela é uma personagem que vai ser um pouquinho tanque. Além disso, usar outras habilidades, se não sejam ofensivas ou ataque básico, é uma Saori Rodano, é uma de seus ativando seus segredos, por exemplo, Eres permanentemente aumentará seu ataque cósmico em 8%, tendo um limite de até 20 acúmulos de aumento de dano. Então, só vai, toda vez que o inimigo usar a habilidade de suporte, vai aumentar o dano dela, porque não é um dano inicial tão alto assim, em 600%, não é um dano assim, que é, uau, que coisa quebrada e tal, só que vai aumentando. Não vai ser um aumento constante, porque meio que a gente usa mais personagens com ataques ofensivos que defensivos, mas vai aumentando aos poucos aí, a luta vai prolongando, o inimigo vai utilizando mais Juni, mais Saori, mais Oide Seus, por exemplo, mais Shun-MM, e só vai fortalecendo o dano da Eres. Então, isso aí é ok. Toda vez que os lutadores aliados usarem habilidades ofensivas aliados, tá, da sua equipe, ou ataques básicos, o próximo lutador aliado que agir causará 15% a mais de dano. Vai durar uma rodada e aumentando também em 10% para cada ativação consecutiva. O que que isso quer dizer? Você tá lá e jogou com o cano. Aí o cano deu um ataque, vai bufar o próximo a jogar com ele em mais 15% de dano final. Esse próximo aliado é um Albáfrica, deu seu ataque. Então, o próximo aliado vai ter mais 15%, totalizando 30% de aumento de dano. Quem é o próximo aliado? É um Karja. O Karja foi lá e usou seu ataque. O próximo aliado vai ter mais 45% de dano aumentado. Quem é o próximo? Um Gestalt. Gestalt foi lá, atacou. O próximo aliado vai ter mais 45% de novo, porque chegou no teto, não aumenta mais. Então, o próximo aliado é o Tanatos. deu lá mais 45%. O quinto aliado é um Shun-MM. O Shun-MM vai dar a assombração para o Afrodite Divino. Quebrou o ciclo de buff. E aí, vai ter que começar de novo essa contagem. Eu tenho que dizer que para uma build de tapinha aqui, está roubado. Roubado para uma build de tapinha. Enfim, vamos ver que novas builds de tapinha vão nascer com isso daqui. eu não parei para pensar no momento, mas para uma build de tapinha vai ficar legal e o meta está muito favorável para esse estilo aqui também, né? E independente da ordem que você for colocar também, no caso, os ataques, vou colocar dois suportes, mas ela está aumentando o dano dos seus personagens, né? Então, dá para você dar uma ordem de fila que você vai ter que pensar, é uma personagem, você tem que pensar muito para jogar e eu achei fantástico também, você tem que pensar em quem você vai colocar a maçã, você vai ter que pensar na organização da fila para valorizar o buff, principalmente em quem vai mais receber o buff, ah, eu quero deixar o Afrodite Divino com 45% de aumento de dano final, eu tenho que colocar dois ou três personagens na frente do Afrodite Divino para ter 30% ou 45% para o Afrodite Divino rebentar o inimigo. Olha só que fantástico, está muito roubado, cara, nossa, está muito roubado. aqui ela vai aumentando os buffs dela, não é uma skill que eu diria que teria que deixar no level 5, mas é uma skill muito importante para tudo isso que ela faz, curar, aumentar o dano dela, bufar os aliados, cara, está assim, está muito roubado, está muito roubado e agora vamos conhecer a sua gameplay. Vamos aqui para a sua gameplay, mas antes eu só tenho que informar que ainda ela tem mais um efeito, no início da partida Ares lança um Cometa da Calamidade Divulgo Skill 2 no Lutador Inimigo Mais Lento e assim encerramos a nossa texto aqui, explicações e vamos para a sua gameplay que ela está muito show, galera. Então, vai aparecer um efeito aqui e vai aparecer uma maçã no inimigo. Essa é a sua skill 2 gratuita que ela vai aplicar no inimigo. Aplicou a maçã dourada e aqui tem a contagem duas rodadas para o Cometa cair em cima do inimigo. Vamos lá, continuando então aqui a luta usou ali o buff da nossa amiga então ela vai usar a skill 2 novamente no inimigo então aqui não está essa informação do no texto dela que se usar a skill 2 no alvo que já tem o Cometa já cai o Cometa de uma vez e aí ela reseta aqui a contagem. Então aqui ela usou no outro inimigo e aí não deu o ataque em área por quê? Porque já vai contar aqui como duas rodadas também. Então tem que esperar ah tá vendo parece que se o inimigo jogar de novo pode jogar um milo divino não vai consumir não tem como você ativar o ataque em área na mesma rodada tem que esperar a segunda rodada do inimigo para o Cometa cair em cima do inimigo. E vocês voltando aqui também os inimigos ao jogar vai ter também o lance da cura né vocês vão ver que ela vai ficar curando tá vendo tá curando isso aqui é muito show muito show e aí consome aqui uma rodada do Cometa né o tempo de espera aí do inimigo ela ativou mais um ali tem que esperar vamos lá continuando aqui e ele usou no mesmo inimigo e o Cometa vai cair porque se você utilizar o Cometa no mesmo inimigo ela já ativa se você quiser antecipar o dano por alguma urgência você já pode utilizar tá ok então tá aqui os inimigos não aumentam o dano dela porque não aumenta o dano dela nem você falou que os inimigos aumentam o dano dela é porque não temos inimigos que usam habilidade de suporte só habilidade de ataque ataque aumenta a vida dela recupera cura e ataque de suporte aumenta o dano não temos inimigos de aumento de de dano então o dano dela não é uau assim por causa disso vai cair outro cometa aqui do outro inimiguinho e pronto e vai assim é custo 1 então é super de boa quanto a isso aqui também e aí ela vai usar a skill 3 só que os inimigos vão falecer usou a maçã então fica a maçãzinha ali não pode ativar mais de uma maçã por rodada não tá no texto mas tá aqui deu um cool time talvez seja igual o Caim você não consegue usar duas explosões galácticas na mesma rodada e ele despertado ele não tem a informação que ele pode utilizar toda a rodada mas não mais de uma vez por rodada então talvez possa ser isso aqui também e aqui tá a informação que os inimigos deveriam atacar os aliados mas não tá atacando tá vendo ó quem tá atacando o da maçã dourada não tá atacando o da maçã dourada então eu não sei se tá bugado aqui referente a essa informação vamos uma outra luta aqui referente ao aplicação dos buffs né que ela vai ter aplicando nos aliados então aplicou o efeito ataque não foi considerado ataque pelo que parece deu mais um buff deu um ataque e deu mais outro ataque aqui não tá aparecendo também a aplicação do buff e aqui a gente vê o aplicação do sangramento né e da queimadura também somente em três alvos aqui ó os três do meio aqui ó eles tão com sangramento e queimadura então ela vai atacar ali novamente tem que ver se esse loop de buff que ela aplica vai pro próximo próximo da fila né aí o doca atacou aí eu não sei se essa interação acho que aqui tá com o buff tá vendo acho que esse aqui que é o buff dela esse ícone novo aqui ó aí teria que verificar no personagem o tanto de bônus que tá que aqui não mostra vezes dois vezes três né isso aqui que eu tava confundindo mas aqui mostra que tá com bônus ativo só não dá pra saber eles tem que melhorar e olha só usou aqui o buff e era pra anular né e não tá anulando o buffzinho aqui então não sei se isso aqui é bug visual e tal mas era pra cada aliado atacasse aumentaria em mais 15% o dano final do inimigo também e é um buff que ela mesmo aplica porque olha só voltando aqui que agora que eu percebi é somente quando o Shura ataca que parece que ela meio que espadinha tá vendo aplicou a espadinha nele então ele recebeu o bônus de dano aí a Ares vai atacar com seu ataque básico e aí vai ter o aumento de dano nela também e esse aí é um pouquinho da gameplay da Ares no texto ela está incrivelmente interessante pela essa vibe da discord dos inimigos atacarem os próprios inimigos mas infelizmente não está dando pra visualizar aqui em gameplay como vocês puderam ver então ela aplicando aqui a maçãzinha novamente e no caso os inimigos não vão atacar o cara que está com a maçã dourada tá vendo dá pra reutilizar a maçã novamente na próxima rodada e fica com duas maçãs talvez seja bem aleatório esses ataques aqui mas a interação da maçã não está funcionando aqui o buff não está dando pra demonstrar também o buff nos aliados como que está a contagem então teremos que aguardar a maçã aparentemente dura aí mudou a maçã aqui de alvo também e dura por duas rodadas teremos que aguardar isso daqui o lançamento dela oficial no servidor chinês pra ver se eles melhoram essa interação e melhoram algum aspecto visual tanto da personagem quanto dos efeitos dela dos ícones dela também mas pelo menos já deu pra ter uma prévia aí da nossa futura personagem pra causar muita discórdia nas lutas aí dos duelos galácticos e aí o que vocês acharam da personagem? curtiram? não curtiram? deixem aí nos comentários e a gente se vê então no próximo vídeo valeu e fui! Tchau!